Olá! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Dona Boneca Crochê. E na aula de hoje, vamos aprender a fazer esse lindo vestido princesa que vocês estão vendo aqui. Gente, olha que gracinha esse modelinho. Eu vou arrumar aqui melhor pra vocês verem, vamos lá. Vou fazer assim. Gente, olha que modelinho lindo. Olha só. Não parece uma princesa? Uma princesa da Disney? Vamos ver aqui a parte de cima desse vestidinho. Olha que coisa mais fofa. Vejam esse detalhinho aqui. Que coisa linda. Vocês viram que eu fiz aqui em branco. E olha só, gente, essa saia linda que, por acaso, foi uma aula recente aqui do canal que nós tivemos. Não sei se vocês se lembram. É claro que quem tá chegando agora aqui no canal não vai se lembrar mais. Essa saia foi aula recente, então vocês já sabem o que eu fiz nesse vestido. Eu misturei a parte de cima de um vestido com a parte de baixo de outro e saiu esse lindo vestido modelo princesa. Esse sim, eu chamo de modelo princesa porque eu fiz esse vestidinho, gente, numa encomenda, com outro modelinho de saia, de um outro vestido. Mas, como nós tivemos recentemente essa aula aqui no canal, aí eu resolvi pegar essa mesma parte de cima desse vestido que eu fiz nessa encomenda e colocar não com a outra saia, mas com essa saia aqui, que eu achei que ela fica muito mais bonita com ele. Então, saiu esse resultado aqui e essa é a nossa aula de hoje. E eu vou ensinar vocês a fazerem esse lindo vestido princesa e vou mostrar os que eu tenho aqui, que eu fiz quatro vestidinhos de quatro cores diferentes e eu quero que vocês me digam também de quais princesas da Disney seriam esses vestidinhos. E o vestido que eu fiz, que me inspirou a fazer o vestido princesa, gente, foi dessa aula aqui, olha só. Foi esse vestidinho com essa parte de cima aqui, que foi aula recente aqui do canal. Vocês se lembram? Olha só, mesma saia, tá aqui, só que com partes de cima totalmente diferentes. E agora eu vou mostrar para vocês os vestidinhos que eu fiz. Olha só que lindos! Eu fiz esses quatro aqui, fiz esse amarelinho, fiz o azul, fiz o rosa e fiz o vermelho. E vocês podem reparar que são cores bem vibrantes. Por isso que eu chamei aí de vestido princesa também, porque elas usam vestidos com cores vibrantes, cores alegres e essas foram as cores que eu utilizei para fazer esse lindo modelinho. E essa parte branquinha aqui do decote, eu quis fazer em branco para poder dar um charme. aqui, na parte de baixo também, mas essa parte de cima aqui, gente, olha só. Eu fiz aqui com branquinho e acabamento na cor do vestido. Mesma coisa aqui no azul e mesma coisa aqui nesse vermelhinho lindo maravilhoso. Olha só que lindo, gente! Então, vocês gostaram? Eu já vou dizer agora para vocês como fazer esse vestidinho e logo em seguida eu vou passar as cores para vocês. Bom gente, eu vou começar logo pelas cores porque aí eu já passo para vocês os detalhes, os detalhes do rótulo, da agulha e tudo mais, aí a gente vê como que faz. Tá bom? Então, vamos começar por esse daqui. Nesse daqui eu utilizei linha Anne cor canário. Ele é feito com linha grossa, esse vestido, esse modelinho. Nesse daqui eu utilizei linha Anne cor balé. Nesse outro aqui eu utilizei linha Anne cor vermelho círculo e nesse outro aqui eu utilizei uma linha Camila Fashion que eu vou mostrar agora para vocês. É essa daqui. Utilizei essa Camila a Camila Fashion azul aqui na cor 00180 e já vamos falar aqui dos detalhes técnicos. O tex da Camila Fashion é o tex 300 e a agulha de crochê é a de 1.75 milímetros e temos aqui um rótulo da linha Anne balé, que é esse rosa lindo aqui maravilhoso que parece muito rosa chiclete, mas eu acho rosa balé mais bonito, tá bom? O tex da linha Anne é o 295 e a agulha de crochê também é a de 1.75 milímetros, embora eu utilize a agulha de 2 milímetros, por quê? Por quê? Por quê? O meu ponto é apertado, então eu tenho que utilizar uma agulha de numeração maior. Vocês entenderam? viram bem aí as cores, os detalhes técnicos das linhas, então gente, esse modelinho é para fazer com linha grossa, tá bom? Esses tex aí que vocês viram, 295, 300, tex aproximado, tá? E agora eu vou dizer como que a gente vai fazer esse vestidinho. Primeiramente, a gente vai fazer a parte de cima, como sempre, né? Como a gente sempre faz, que é essa daqui, começa da cintura, faz aqui, faz essa parte daqui, decote cavas, depois faz aqui esse detalhezinho do decote. Essa parte de cima é do vestido Jardim Encantado e o link dele vai estar na descrição desse vídeo. O que que eu fiz aqui? Vamos lá. Eu fiz com amarelo até a primeira carreira de pontinhos baixos do decote e das cavas, conforme vocês podem ver aqui. Na segunda e na terceira carreiras e os pontos leques, eu utilizei branco e depois fiz o acabamento com o amarelinho. Feita essa parte de cima, o que que vai acontecer? Vocês vão ver lá no vídeo qual é a parte da frente, aí, o que que vai acontecer? Vai sobrar um fiozinho aqui embaixo e esse fiozinho vocês vão utilizar para amarrar a linha amarela novamente, no caso aqui do amarelo, né? E vocês vão fazer aquela carreirinha de pontos baixos da cintura, onde a gente já começa a saia. Não é assim que a gente começa as nossas saias? Exatamente. E a saia vocês vão fazer a partir dessa aula desse vestido aqui, tá? Que também vai estar na descrição desse vídeo. Eu vou colocar assim, parte de cima e parte de baixo com os links respectivos para vocês. Então, acho que vocês entenderam. Parte de cima também explicadinha como que eu fiz aqui, né? Aí, chegou aqui embaixo, pega o fiozinho, dá o nozinho com a linha e vem e faz a saia começando. Dá a carreirinha de pontos baixos da cintura e vem descendo. E nessa última carreirinha aqui de acabamento, é só você utilizar o branquinho. Tá bom, gente? Super fácil de fazer esse modelinho. E agora, eu tenho uma perguntinha muito importante para vocês. Vou afastar aqui a Barbie. Vou perguntar para vocês. Gente, esse vestidinho aqui, eu fiz como se fosse para a Bela, da Bela e a Fera, porque ele é amarelo. Vocês concordam? O que vocês acham? Ele parece com o vestidinho da Bela? Talvez sim, talvez não, mas é um modelinho, vamos dizer assim, entre aspas, genérico para as princesas. Tá bom? É um modelinho bem genérico para vocês fazerem para todas as princesas. Não tem problema nenhum. O azul, vou pegar aqui para vocês. Eu fiz como se fosse para a Cinderela. Ou então, a Bela Adormecida. Acho que o vestido dela também é azul. Vocês também podem fazer, então. Só que esse rosinha aqui, eu gostaria de saber de vocês para que princesa seria e esse vermelhinho também. Para qual princesa seriam esses dois vestidinhos, o rosa e o vermelhinho, já que o azul e o amarelo já tem suas respectivas princesas aí. Então, deixem para mim aqui nos comentários para qual princesa seriam esses dois aqui lindos e maravilhosos. E para fazer a parte de trás do vestido, colocar os botões, etc e tal, é só vocês voltarem lá na aula da parte de cima e fazer tudo igualzinho. Tá bom, gente? Nenhuma dificuldade. Então, esse foi o vídeo de hoje. Foi a aula de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Porque esse modelinho tá show de bola. Tá muito bonito. Façam em cores vibrantes. Acredito que hajam mais cores aí de vestidos de princesas da Disney. Que vocês possam estar fazendo. Talvez um verde, um roxo. Mas escolham cores vibrantes, cores bem bonitas, que nem essas aqui que eu fiz, para vocês fazerem também. Tá bom, gente? Quero que vocês comentem aqui se vocês gostaram desse modelinho ou não. Tá bom? Então, agora eu vou me despedindo de vocês. Muito obrigada por assistirem a mais uma aula aqui do canal. Fiquem todos com Deus. Um beijo no coração de cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.